O que é o Ucra? É difícil falar dele. É fácil pelo quanto ele é genuíno e o quanto é brilhante na sua forma de estar na vida. Mas é difícil porque pode soar até a tantos elogios e a pouco real, mas ele é verdadeiramente uma pessoa muito, muito especial. É um bom amigo, um bom colega, um bom profissional. O que mais podemos dizer? Podemos dizer que ele jogou perfeito. O Ucra é um grande ser humano. Para mim, é um grande amigo, um grande companheiro, muito respeitador, muito bem calhão, mas, acima de tudo, um grande homem. Ele disse uma coisa na gala que é realmente aquilo que ele é, que ele nunca precisou de pisar ninguém para ter sucesso na vida, para ter uma carreira bonita como ele teve. Isso faz dele uma pessoa especial. É um grande pai de família, é um companheiro, é um amigo, é uma pessoa sempre, sempre foi uma pessoa disponível para todos nós, ouvir qualquer um de nós. O Ucra é alguém que encerra dentro dele uma criança eterna, pelo tamanho do coração, pelo tamanho da bondade, da pureza, do sonho, do sorriso, do abraço. Pelas diavuras, o Ucra é capaz de nos arrancar um sorriso nos dias mais cinzentos. Lembro-me de uma vez, também muito importante, nós já não ganhámos há cinco ou seis jogos, e eu, para descontrair a equipa, disse que tínhamos de treinar os festejos, íamos de ter um jogo, e tínhamos de treinar o festejo. Claro que o Ucra fez o ACA com a sua equipa, foi o festejo que ele decidiu fazer, e aquilo deu-nos ali um espírito muito interessante para mudar um bocadinho o mudo, uma equipa que estava sem ganhar e estava um bocadinho triste, e o Ucra era o primeiro a conseguir ter ideias fantásticas, para, de repente, estava tudo a rir, mesmo num momento difícil, e às vezes o sorriso é o melhor combate que nós temos para dar a volta por cima, e o Ucra, nisso, lá está, teve um papel fundamental, por vezes, a saber aliviar o ambiente quando era preciso. Eu tive o prazer de estar cá, quando ele chegou cá, ele era um miúdo, e ele já na altura, tinha essa habilidade de animar os seus colegas, e eles em estágios faziam vídeos, a gozar com alguma coisa que algum colega tivesse feito durante a semana. O Ucra e as partidas é sinónimo, ou seja, está implícito. Tu tens o Ucra a pegar sempre com os atletas que estão, por exemplo, a fazer um aparelho, ele vai lá e aumenta a intensidade, está sempre a mexer no que não der, entra aspas, gosta sempre de pegar nos tapes e puxar os pelos dos colegas, são coisas que ele faz no dia a dia, e nós também vamos entrando ali um bocadinho com ele. O atleta que está deitado de barriga para baixo, quando o Ucra entra tem que estar sempre muito preocupado e muito atento, porque o Ucra é perigoso quando entra no departamento médico. Ele não podia ver ninguém quieto, que ele ia lá e provocar, e fazer brincadeiras. Isso contagiava, você entrava na brincadeira junto com ele, então foi um momento maravilhoso, que eu posso dizer da minha carreira também, de poder ter partilhado a balneária com ele. Em momentos muito difíceis da época, verdadeiramente difíceis, o Ucra teve sempre uma palavra de que iríamos conseguir, que era possível, que de não desistir, sempre com bom espírito, sempre com boa cara, é ter alguém na estrutura e no Rio Aves, como o Ucra, é imprescindível. Sinceramente, na minha carreira, é o jogador que mais me marcou, na perspectiva de ter atingido palcos tão grandes, tão altos, e ter a humildade que ele tem de meter sempre, muitas vezes andou sempre ao meu lado no banco de suplentes, a puxar pelos jogadores que estavam lá dentro. O maior interesse do que eu sempre foi ajudar o Rio Aves, e isso é impagável perante um jogador que já teve tanto no futebol português e depois que também está a terminar de uma forma bonita, com um exemplo para os mais jovens, mas de um grande profissionalismo, uma grande entrega, uma grande ambição, uma resiliência muito grande, e o melhor jogador que o treinador pode ter ao seu lado. Tive a sorte de ter o Ucra como jogador, o meu jogador foi uma honra, um prazer, e uma sorte tê-lo estes anos no Rio Aves comigo. Sim, sim, não há dúvida, não há nada que se possa apontar ao Ucra, apesar da irreverência dele, dessas brincadeiras, muitas vezes o foco dele está nessas brincadeiras, ele em termos profissionais não há nada a apontar, foi sempre um jogador que catou as decisões do treinador. e eu trabalho com ele há dez anos, e durante estes dez anos teve algumas lesões, outras vêm já dos tempos passados, é um guerreiro, e todos nós sabemos que ele é um guerreiro. E nunca viu o Ucra triste, nunca viu o Ucra desanimado a pensar que pode ser o fim, ou que a lesão foi uma grande mal que lhe aconteceu, ele vê sempre a lesão numa perspectiva de evoluir, de melhorar, de trabalhar, e de ajudar os outros que também estão lesionados ao lado dele. E uma coisa posso dizer, e podemos todos saber, que essas coisas não se vêem. As pessoas que tiveram, os atletas que tiveram lesionados, e que tiveram a felicidade, entre aspas, de estar com o Ucra ao lado deles, recuperaram mais e melhor, pela energia positiva que o Ucra lhes dá, pelo trabalho que o Ucra lhes incute, e eles a fazerem, e, acima de tudo, pela capacidade de boa pessoa que o Ucra tem de ser, para puxar sempre o melhor que cada um tem dentro de si. O mais incrível do Ucra, que todos conhecem esse jeito dele brincalhão, é que ele nunca misturou a parte profissional com isso. Quando era treino, era treino. E quando não era treino, ele fazia as brincadeiras dele, e a gente participava junto dessas brincadeiras. Ele contagiava quem estava ao redor dele, com essas brincadeiras. Como colega, como profissional, acho que é das melhores pessoas que eu encontrei até hoje no futebol. Não é fácil. Não é fácil. Ter uma pessoa desta no balneário, neste momento até, nem joga tanto. e ter uma pessoa sempre alegre no alnergo com ele, desde o primeiro dia que o conheço. Desde o primeiro dia. Saia a convocatória, e quando alguns podiam se esconder no balneário, o Ucra passava à frente do balneário do Mister, e tinha uma conversa com ele, estava ali como se nada... ele percebia, não foi a opção, mas ele estava para ajudar, e sempre disponível para nos poder ajudar em todos os momentos. Deixo-te a ti, Ucra, uma grande e forte felicidade para a tua carreira. Se estejas onde estiveres, tu vais estar sempre comigo no Rio Ave. Quando eu saia do Rio Ave, tu irás comigo sempre, porque tu deste-me bastante na minha vida. Obrigada, Ucra. Um beijinho muito grande. É evidente que estas brincadeiras todas que ele fazia no balneário e no campo, vai deixar saudades, mas certamente a gente o irá ver noutras funções, noutro canal, e vamos estar sempre, e ele nunca vai deixar de estar presente nas nossas vidas. Um obrigado pelo amigo que foi sempre, pelo jogador que deu tudo pelo Rio Ave, e mais principalmente pelo amigo. Bom, Ucra, eu quero te dar os parabéns pela linda carreira que você construiu. Eu sei que é um momento que muitos jogadores não gostam, e vão sentir falta daquele momento de estar aqui no balneário, de ter suas rotinas de todos os dias, mas eu quero dizer para você que foi uma carreira linda, de sucesso, e que você vai fazer falta de futebol português, futebol mundial, mas tenha certeza que você está feliz, junto com a sua família, então desejo todo o sucesso do mundo para você daqui em diante. Tá bom, Ucra? Beijão no seu coração aí, que Deus continue te abençoando por dentro de você. Tá bom? Abraço, rei! No fundo, Ucra é aquilo que a vida de melhor nos pode oferecer para termos ao nosso lado. É daquelas pessoas que queremos chegar ao fim dos nossos dias e dizer que valeu a pena tê-lo ao nosso lado e termos conhecido alguém como a Ucra. O Ucra vai ser sempre o Ucra, no Rio Ave, fora do Rio Ave, no mundo, o Ucra vai continuar a ser a luz e o farol de muita e muita gente. Para nós, é uma perda, mas nunca será uma perda irreparável, porque o Ucra continua no coração de todos nós, no Vila de Conde e do Rio Ave. É um prazer imenso poder trabalhar com ele e trabalhar para ele e, essencialmente, é isto. É um obrigado do tamanho do mundo ao Ucra e poder contar com ele e que ele nos visite algumas vezes. Que nunca mude. Porque, além do jogador, é um ser humano absolutamente fantástico, que faz falta ao mundo. e eu desejo o melhor eternizar a Ucra, mais Ucras no mundo. Um jogador que acho que todas as equipas deveriam ter num grupo. E isto, acho que é... Acho que só isto chega para dizer o quão o Ucra foi importante para nós e se atingimos o sucesso que atingimos foi muito tamanho por aquilo que ele foi. Para mim, para o Rio Ave, mas para mim também, porque para mim o Ucra também é um amigo. Saber que o vou ver mais vezes, que o vou ter em Vila de Conde e que o Rio Ave tem esta possibilidade de uma proximidade física maior é verdadeiramente bom. O Ucra é essencialmente marcante na vida de toda a gente, o Ucra é essencialmente marcante pelo quanto ele é genuíno. E por isso, eu gosto pouco de despedidas e a gente até fica assim um bocadinho bastante emocionada, quase. Por isso é que eu dizia no início do difícil e do fácil, porque isto para nós não é uma despedida, é só... até já. Aliás, é impossível despedirmos do Ucra. O Ucra é essencialmente colocado